Estamos de volta a algo mais para falar novamente sobre educação. Falar novamente até porque é algo de extrema importância em todos os momentos da nossa vida. E para comentar sobre isso, eu estou aqui com a professora de línguas estrangeiras, que é a Márcia Martins. Ela já é professora há mais de 18 anos somente no Colégio de Chieta. Não é isso, Márcia? Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Prazer enorme tê-la aqui. Eu lhe admiro muito, já de longas datas. Obrigada. E além disso, a Márcia está como coordenadora nos momentos interdisciplinares bilingües. É uma inovação, não é isso? Lá na escola. Conta um pouquinho pra gente como é que funcionam esses momentos. Na verdade, é um projeto que nós estamos desenvolvendo. Um projeto que inicia da Educação Infantil 2, ou seja, meninos de 3 anos de idade, até o Fundamental 2, que é o nono ano. Então, passa pelos três segmentos. Educação Infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Nós estamos pensando em implementar para o ensino médio também, né? Esses momentos interdisciplinares, eles não são aulas de inglês, simplesmente. Eu ia até te perguntar essa questão da diferença, né? Qual a diferença desse momento em que disciplina a bilingüe para uma aula de inglês tradicional? A diferença está que na aula de inglês, você tem o conteúdo gramatical. Você tem todo o que o MEC designa que seja dado durante o ano. Que seja dado em relação à língua inglesa. Isso. Ok, compreendi. Para o momento interdisciplinar, como já diz o nome, né? A nomenclatura. Nós trabalhamos com aulas de história, com aulas de geografia, com aulas de matemática. São outras disciplinas. Onde a gente vê a possibilidade, dentro daquela aula, de trazer para o aluno, para o cotidiano do aluno, o inglês. Trazer o vocabulário, o entendimento, aonde eles se divertem muito. São aulas bem gostosas. E o processo de aprendizagem, eu acredito que ele se torna mais fácil? Ele se torna mais fácil, ele se torna mais prazeroso. O aluno fica muito mais interessado na aula quando ela é dada dessa forma. Entendi. E ficam os dois professores, no caso você e o professor daquela determinada disciplina, juntos, em sala de aula, naquele momento. Exatamente. Porque ele está trabalhando o conteúdo dele. Nós não saímos do conteúdo do professor. Nós mantemos o conteúdo e aí se trabalha o momento. Aí no caso, eu trabalho o momento. E falando em trabalho, na verdade, então você agora trabalha o tempo inteiro. O tempo todo. Porque se você está não só dando aula de inglês, como também essas aulas em conjunto com os outros professores. É isso. É por isso que está difícil conversar contigo, então. É. Mas eu sempre tenho tempo pra você. Ai, que bom que você veio aqui. Tem mais algumas dúvidas em relação a séries, né? Esses núcleos, segmentos. Você comentou que vai da educação infantil até o nono ano. Até o nono ano. É o segmento que a gente está atuando no momento. Mas nós pretendemos trabalhar com o ensino médio. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto da inovação. Eu gosto de desafios. E eu comecei... O momento interdisciplinar bilingue, ele é uma coisa que já está acontecendo em várias escolas. Sim. E aí eu gosto sempre do diferencial. O que eu poderia trazer a mais, né? Do que esse momento. E eu comecei com o momento interdisciplinar trilingue. Porque eu sou professora de inglês e de espanhol, né? Sou professora de línguas estrangeiras. Então eu comecei com o quinto ano, que é uma série maior. E fiz uma aula trilingue. E deu muito certo. E eu pretendo continuar, né? Cada vez avançando mais, desenvolvendo mais. Porque eu quero dizer que, fora o professor daquela determinada disciplina, você está, no momento, ali aplicando a língua inglesa e espanhola. Exatamente. E não deu um imó na cabeça de ninguém. Não. É uma grande inovação. É uma inovação, mas eles adoraram. Tenho certeza. É a faixa etária de 10 anos. Eles já têm um discernimento, já, né? Um desenvolvimento, um intelecto para a linguagem bem melhor que as outras turmas. E acredito que tenha funcionado bem. Porque na próxima semana, eu pretendo trazer, né? Um professor que ele está envolvido, esteve envolvido na questão da UBA. E muitos alunos dessa série, quando ele passou a relação, justamente do quinto ano, eles foram contemplados com medalhas de ouro, de prata e de bronze. Então, essa turminha, eu acho que ela... Na verdade, eu pensei muito em qual turma eu iria aplicar isso, né? Já que eu entro em todas as turmas. E o quinto ano, ele é uma turma bastante especial, assim. Eles gostam, além de eles gostarem muito das novidades, eles pesquisam, eles questionam. Eles são altamente participativos. Ótimo. Que bom. Isso tornou muito interessante. Ok. E a elaboração dessas aulas, né? E as estratégias utilizadas. Vocês usam também filmes, alguma coisa do tipo, para agregar? O que é que é utilizado? Uma das tecnologias hoje, de sala de aula, assim, que eu tenho, assim, paixão, chama-se lousa digital, né? É nosso computador gigante, é o nosso tablet, ele é uma tela com um touchscreen, aonde possibilita que você tenha acesso a tudo. Então, hoje eu não trabalho mais com whiteboard, que é aquela lousa branca, né? Eu ainda sou do tempo da lousa negra. Sim. Mas como professora da lousa branca. E a lousa digital, ela trouxe, assim, a inovação, a tecnologia. Então, as aulas que eu elaboro junto com os demais professores, o nosso planejamento, elas, eu utilizo a lousa digital, né? Eu posso entrar no museu, no Louvre, mostrar para eles obras, eu posso trabalhar com música, trabalhando com YouTube, eu posso trabalhar com tudo. Então, assim, hoje o que a gente trabalha é a tecnologia. E eles adoram, porque eles são a geração Z. Sim, sim. Então, fica perfeito. Se torna muito mais interessante, se torna muito mais rico, né? De conteúdo, de imagem, de tudo. De tudo, né? Ah, então vai dar certo, sim. Isso você implantou no quinto ano e para 2019 você acredita que não vai ser só bilíngue, então, o colégio. É, eu vou... Vai ser trilíngue. Exatamente. Será trilíngue. Novidade, eu estou aqui em surpresa, não sabia mesmo. Aliás, em outras escolas tem bilíngue, mas eu estou com a trilíngue já. Novidade. Muito bem. Em relação à frequência, Márcia, dessas aulas, elas são semanais? Elas são semanais, né? Essa semana eu vou trabalhar duas aulas para ver se eu consigo, para o ano, uma frequência maior. Porque eu estou sentindo um feedback, um retorno muito bom dos alunos, muito interessante. E então, eu quero aumentar essa carga horária para duas, até três aulas. Nós vamos abrir um contraturno também, então seria interessante ter aulas nesse contraturno também. Como assim? Fora ter o horário da manhã... Fora o horário da manhã, uma aula extra. Eles irem à tarde para ter esse tipo de aula. Porque eles já têm, por exemplo, o esporte, né? Que eles fazem no contraturno, né? No horário contrário que eles estudam. E estão acontecendo algumas aulas de reforço também. Exatamente. Principalmente de matemática, porque a matéria é que se acreditam que a maioria tem mais dificuldade. Há controvérsias, mas acontecem sim. Então, você está querendo também levar isso para 2019. Levar isso também para 2019, uma inovação que a gente trabalhe também com oficinas. Porque quando eu trabalho com as aulas interdisciplinares, eu trabalho oficinas também. Eu levo eles para fazer bolo com os ingredientes todos em inglês. Eu faço eles trabalharem com slimes. Então, assim, são oficinas de aprendizagem e eles adoram, assim. E a professora também, que sou eu, que adoro. E as datas comemorativas, você também usa desse apelo para fazer? Sempre, sempre. Trabalhei ontem com um filme, com o quarto e quinto ano, que eram histórias extraordinárias, que falam da luta da mulher, na época em que a mulher não tinha direito algum. Não se falava em escravidão porque ela recebia algo, uma quantidade muito pequena, fora do que a maioria recebia. E para mostrar a essas meninas a importância da nossa luta feminina, de aprender os direitos que a gente tem, de respeitar o outro com as suas diferenças, de não se permitir mais tanta violência com todo, com a humanidade. Então, é importante isso. E esse tipo de conteúdo, ele, infelizmente, digo até, ele não faz parte de nenhuma matéria específica, mas você fez esse trabalho já extra, isso já está acontecendo lá no colégio. Porque eu sempre faço alusão às datas comemorativas. Mas dentro de alguma aula específica... Eu coloquei isso em história. Ah, perfeito. Eu coloquei isso em história com as professoras do quarto e quinto ano. Muito bom, né? E eu costumo comentar, Márcia, com familiares, com amigos, que o nosso ensino como um todo no Brasil, ele não se modernizou. Por exemplo, o exemplo que eu uso é justamente com as escolas de inglês. Então, a gente vê as escolas de inglês, as escolas de línguas, se utilizando desse tipo já de lousa que você falou, desses recursos, e questionando e me questionando por que não o ensino, ali todo dia, o tradicional, não ter, não usar esse tipo de recurso. Aí me vem você hoje contar que usa sim. Sim. E que bom, que é algo que eu sempre comento. É bem recente, comentei lá na minha rua com os vizinhos, como as escolas de inglês, elas modificaram, elas tiveram que se reinventar para que realmente o processo ensino-aprendizagem, ele se desse da melhor forma possível, para que fosse mais interessante para os alunos, para que fosse mais prazeroso também, e que existisse um elo maior entre o aluno, que é como você falou, essa questão dessa geração tecnológica. Então, me surpreendi de uma forma também muito positiva de saber que você já está empregando isso na escola que você trabalha. Fantástico, isso me deixa extremamente feliz. É, e eu também, que eu gosto muito. Eu acho que isso só contribui, só acrescenta. E eu estou trazendo isso para minhas colaboradoras, as professoras com quem eu trabalho, incentivando elas o uso, porque a primeira coisa é aprender, né, a fazer o uso dessa tecnologia, que não é difícil. E estou incentivando, hoje elas me procuram, olha, eu quero fazer uma aula na lousa digital, você me ajuda? Claro, com certeza. Então, a gente está multiplicando isso, esse conhecimento, essas aulas, e tenho conversado também com a direção para que possamos ter mais dessas aulas tecnológicas para todas as disciplinas. E com todas as salas. Mas era isso que eu ia perguntar. Existe uma sala, uma estrutura física específica para que aconteçam essas aulas? Sim, existe. Porque você tem que ter a lousa digital. Mas a partir do momento que você tem um data show e que você tem internet... Também é possível isso acontecer. A única coisa que você perde na tecnologia quando você não tem a lousa digital, que você perde o touch screen. Certo. Que é você poder trabalhar na lousa com as suas mãos, sem a necessidade de... De utilizar o mouse ou o teclado. Exatamente, o mouse ou o teclado. Que importa pouco, né? Dentro desse universo. Dentro desse universo. Claro que tem da lousa melhor ainda, porque desperta aquela atenção. Porque você tem uma interatividade maior. Aham, entendi. Mas que já é muito interessante... Fantástico, Márcia. Para que os professores trabalhem. E já estou fazendo isso, e nós vamos ter aulas assim, sem dúvida. Bom, e falando nessa questão de interatividade, como levar conhecimentos relevantes do dia a dia, do cotidiano e do interesse, principalmente, das crianças, dos adolescentes, porque eles têm fome disso, né? Eles têm sede disso. Como uma oficina que você disse de culinária, quanto se pode aprender de matemática, de gramática, de inglês, de cultura também, de tantos outros assuntos que podem ser abordados. Então, parabéns por essa iniciativa. Sei que, claro, não parte da direção, mas você que está à frente desse projeto todo. Como disse, eu já conheço um pouquinho da tua história e admiro bastante. Então, é um projeto que tem tudo para dar certo. Aliás, já aconteceu e já está sendo um sucesso. Parabéns, agradeço a sua presença e espero tê-la mais vezes, contando as novidades de 2019. Com certeza. Para o ensino médio também, quando vocês tiverem implantado isso de uma forma mais contínua, que você venha aqui contar para a gente. E quem sabe até da gente filmar lá, né? Seria muito interessante. Eu acho que seria muito interessante para mostrar. Na prática, como isso funciona. O brilhinho no olho das crianças deve ser fantástico. Ah, eles ficam assim... Eles não piscam. É, muito bom. É muito bom. Então, é isso. E eu que agradeço, minha querida, estar no seu programa, maravilhoso. Eu que agradeço pelo convite e voltarei sim, com certeza. Ótimo, ótimo. Então, tá bom. Vou me despedir não só de você, como do pessoal de casa. Beijo, beijo. Boa semana para vocês. na próxima quarta-feira estaremos aqui de volta. Até lá. Tchau, tchau. E aí